Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou aqui abrir um jogo muito caricato, que é um jogo de crianças, mas que acho que acaba por ser muito divertido para adultos. É o Crazy Coconuts, um jogo que eu experimentei, experimentei não, que eu vi jogar na Vianacon, e fiquei muito interessado em poder ter isto, para experimentar aqui outro tipo de jogos, que parte aqui de outro tipo de dinâmicas, que são, com a fita cola e tudo, ok, vamos ver se eu consigo abrir isto sem estragar, que parte de dinâmicas muito físicas, aqui com a movimentação de projetas, não é? Aqui com a catapulta, e parece praticamente um brinquedo. Aqui os macacos, vou tirar aqui um dos macacos para vermos, permite atirar as peças, temos aqui vários, vários macacos, pode ser jogado a quatro jogadores, aqui os copos, cartão, vou tirar o cartão que vem dentro da caixa, tem aqui as bases, tentar abrir isto, isto também já não vai ser recuperável, aqui está-se a rasgar tudo, provavelmente tem que se pôr depois num saco, então vamos ver as cartas, que são cartas muito simples, pelo que eu sei, mas que vão dar algumas habilidades especiais, quando tivermos que fazer os lançamentos, parece-me que podemos superar, não sei o que é que será isto, porque eu nunca diria o jogo jogar com as habilidades especiais, tapar os olhos, provavelmente quando se ativam então os macacos, parece ser um jogo realmente caricato, aqui as regras em alemão, mas eu felizmente já as imprimi em inglês, e também as bases para os copos, que eu penso que é para colocar com uma configuração especial, e os copos que estão aqui dentro, tem estes todos, e os tais cocos, que são para os macacos dispararem, supostamente, me interessa acertar nos copos dos outros, e depois penso que há variações das próprias regras, e pronto, vamos colocar isto dentro da caixa, vamos ver aqui isto, este está cortado dentro dos gemas, como vem aqui com a fita cola, isto rege-se tudo, não é o melhor sistema, isto merece mesmo uns sacos, com aquele sistema de fecho, e eu depois vou fazer esta substituição, porque isto realmente não é, não é boa ideia, pelo menos eu não acho que seja agradável, mas pronto, isto é um outro tipo de jogos, que são jogos normalmente para crianças, e têm estes problemas, do ponto de vista do material, que nós não encontramos, por exemplo, nos jogos para adultos, é uma coisa que é comum neste tipo de abordagens, e eu depois vou ter de pôr isto também no saquinho, senão isto vai-te estragar tudo, então vá, foi a abertura do Crazy Coconut, então vá, adeus, e aí Obrigado.